E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje Um vídeo especial, é o lançamento oficial do Rival Tactics Entendeu? Um jogo bem parecido com Clash Royale Que vai vir pra bater de frente com Clash Royale E galera, vou tá trazendo a série desse jogo pro canal Eu espero que ele seja muito bom Aparentemente os gráficos tão da hora Mas vamos lá, vamos começar aqui galera Mas antes de tudo, você que não conhece o canal ainda Se inscreve aí, deixa aquele like, compartilha, beleza? Dá essa moral aí e vamos lá, vamos lá Bem-vindo ao Blitz Brigade Rival Tactics Vamos lá galera, vamos lá, vamos passar direto aqui assim Comandante, pá, vamos passar Olha isso galera, tem que atacar aquelas torres lá, beleza? Vamos ver aqui, tá mandando jogar a cartinha ali Vamos botar a carta aqui no meio da vila aqui Perto da torre principal Tá mandando jogar outra, um testezinho O jogo, tô achando meio confuso assim, né galera? Meio... Vamos jogar um aviãozão lá Olha isso, cara, o gráfico é da hora O gráfico é da hora, vamos jogar aquele missilzinho Na torre do meio lá, galera Vamos ver, vamos ver o que acontece naquela torre do meio lá Vamos ver o missil Rapaz, galera, eu curti, galera Achei top demais Vamos botar aqui atrás aqui, ó A estratégia é mesmo Eles tão atacando, rapaz, tão atacando Pensei que não ia atacar Ah, mas a nossa torre com uma porrada já destrói, beleza? Rapaz, tem um... Motosserra aqui, é isso mesmo? Vamos botar aqui atrás aqui, ó Vamos ver que parada é esse aqui É um tanque, mano Tá indo com tudo, olha lá, com a serra Aí, deixa a marca no chão, rapaz, olha isso Aí eles já tão... Vamos jogar ali a nossa... Nossa aviãozinha ali Que passa com os missilzinhos ali Bem provar que aquilo ali seja tipo as flechas, né, galera? Vamos botar aqui atrás aqui o... Não sei o nome ainda das cartas Olha isso Quando a gente arrasta aparece o nomezinho ali Mas eu não consegui pegar legal não Qual é o nome não Mas a gente, vamos lá, vamos que vamos Vamos botar aqui atrás aqui, ó Um pouquinho a gente vai pegando aí Bem lento, ó Bem lento, tá jogando... Ele tem um bagulho de fogo, galera Vamos ver o que ele vai fazer ali, ó Vamos jogar o outro ali, ó Bem avançado Vamos lá Primeira, pô É... A demonstração é muito simples Muito fácil de poder destruir Já vamos levar aquela torre lá, ó Com 100 de vida, 80 Já era, já foi Ganhamos a primeira batalha Olha o baú Recruta Ganhamos 10 de ouro Olha isso Vamos botar um ok aqui Vamos ver o que vem aqui, ó Prêmio Vamos apertar aqui Show de bola Abrir em 5 segundos Vamos botar pra abrir aqui, ó Galera, não gaste gema à toa, hein, galera? É o mesmo esquema Do... Do Clash Royale, cara Espera um pouquinho, ó 4 segundos Vamos esperar aqui pra gente ver qual é o nosso baúzinho Vamos lá Abrir aqui, ó Pronto Vamos ver como é que funciona aqui Opa, olha isso Os gráficos é top Rolê de... Rastejantes Que parada é essa Beleza, olha isso Soldados Ratatá Boa, veio 2 Isso Fábio, fabuloso Top Olha isso Vamos lá Moeda de ouro Veio 50 Estamos com 160 Beleza Vamos apertar aqui Vamos ver Voltar Vamos colocar em voltar Aqui sai, ó Novo Novo detalhe Vamos ver aqui o detalhezinho Soldado Ratatá Beleza Tá montando Pra melhoria 10 de ouro Vamos gastar aqui Vamos melhorar ele Opa, subimos aí Pro nível 2 Top de bola Vamos voltar E agora vamos voltar aqui, galera Vamos botar uma lutinha aqui Vamos lutar de novo E vamos ver, né Posicionamento Energia Energia disponível Beleza Marcar aqui Cadê? Vamos ver que a gente vai começar aqui, galera Até pegar a mãe aqui Dos soldadinhos aqui Vamos botar o Ratatá aqui atrás Beleza O Ratatá é como se fosse... O que? Os servinhos Só que terrestre Que vem 3 Olha aí Só focou bonito na torre Vamos ver isso aqui, ó Ih, rapaz Aqui é tipo... Olha isso, rapaz Exército de esqueleto Gostei, hein, galera Gostei Vamos colocar o Fábio Fabuloso aqui, ó Ah, moleque Já chegamos com tudo aí Olha lá Estamos invadindo com tudo O Fábio Fabuloso lá Que é tipo o Jnaip Já chegou na torre Beleza Vamos jogar um missilzão Lá naquela torre principal, galera Olha esse jogo É da hora É irado o jogo Já era Já levamos aí, ó Pegamos outro baúzinho Vou completar essas missões aqui, ó Digite seu nome, galera Vamos digitar o nome aqui, ó Vamos ver se a gente consegue botar o nome Nosso nome é Tubarão Vamos botar... Tentar botar com acento, ó Tubarão A Lenda Ih, rapaz Não dá, galera Não dá pra botar Tubarão Lenda Vamos ver Tubarão Lenda Tubarão Lenda Show Dá pra botar Tubarão Lenda Não tem mais nada Vamos enviar aqui, ó Show Vamos dar um ok aqui Ih, rapaz Vamos ver, galera Opa, foi Foi de boa Cadê? Vamos botar o premizinho aqui Vamos botar logo pra abrir rapidinho aqui, ó Galera Vamos esperar abrir ele aí Pra gente poder Ver como é que funciona aí A gente já começou a upar nossas cartinhas Olha isso, ó Veio aquele missilzinho Veio o Fabuloso de novo Soldado Ratatá veio 3 50 de ouro, beleza Boa Vamos poder upar Será que a gente vai conseguir upar? Vamos voltar aqui, vamos ver Vamos clicar aqui Rapaz, tem vários novos aqui Mas a gente não consegue upar, não Vamos lá Vamos fazer o seguinte Que vamos voltar aqui Mais uma lutinha aqui É uma lutinha pra encerrar o vídeo E vamos ver se a gente consegue Bonito aqui a parada Você pegar o esqueminha aqui O gráfico é impressionante, cara O gráfico é top demais Vamos colocar aqui atrás aqui Vamos colocar o... Esse aqui que tem o custo de elixir Ele bem devagarinho, rapaz Ele parece tipo aqui assim Vou te falar Como se fosse o... O quebra-muro, galera O quebra-muro Tá parecendo Vamos jogar ali os 3 Show, vamos levar Vamos de ralo Já estamos chegando na torre com violência Vamos atacar pelo outro lado ali Vamos colocar o... Fabuloso também Rapaz, já vamos chegar na torre lá, galera Espera encher o elixir ali Que nós gastamos o elixir direto aqui Cara, o jogo é idêntico assim Às estratégias com o Clash Royale, cara É muito parecido mesmo Vamos pegar esse baúzinho aqui Vamos botar ele pra abrir logo E vamos encerrar o vídeo Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo O jogo é da hora Os gráficos são perfeitos Agora só temos que acostumar Como funciona cada estratégia ali Que o jogo é deitado, na verdade, né? O... Clash Royale é em pé E esse joguinho aqui é deitado Vamos abrir o último baúzinho aqui E vamos ver, né, galera? Vamos ver o que vem Deixa eu tirar um print aqui Vou tirar um print aqui, ó Ataque do Falcão Ataque do Falcão Show de bola Tanque de serra Muito top, ó, rapaz Olha isso, ó Fogarel Fogarel É bombardeio, com certeza Geminha ali Geminha não O urinho, beleza Show Galera, vamos ver os prêmios aqui Pra ver Tô curtindo, hein, galera Curti Um joguinho top pra gente aí Vamos ver aqui Se a gente consegue upar alguma coisa Não consegue upar nada Beleza Galera, deixa no comentário aí O que vocês acham aí De uma série desse jogo E vou cair pra dentro Pra montar o tubarão Além daqui O clã Também pra gente ficar top Valeu, espero que vocês tenham gostado Tamo junto, abração Fui